MÚSICA MÚSICA Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, hoje estamos com essa bela miniatura do Ford Ka É isso mesmo, o Ford Ka Cabriolet ou conversível, como vocês queiram Muito legal né rapaziada, da escala 1 por 24 Galera é uma miniatura bem pesada hein, os caras trabalharam bem aí, material muito bom Nós vamos estar vendo essas miniaturas aí em detalhes, mas antes não se esqueça de deixar aquele seu like Comentários, compartilhamentos e se inscreva no nosso canal ative o sininho Aliás temos vídeos todos os dias no canal tá, mas aí com a notificação você não esquece e assiste nossos vídeos Muito bacana tá pessoal, então aproveite essa oportunidade, dê uma olhada nas miniaturas aí que nós temos no canal Faça um tour que tem muitos vídeos bacanas, esta miniatura da loja puro hobby É rapaziada Não, quanto custa? Me pegaram Não estou com o valor dela aqui Mas é simples vocês descobrirem, basta olhar aí na descrição do vídeo Lá vai estar o WhatsApp da loja Lá vai estar o WhatsApp da loja Sites, enfim Todas as informações da loja aí na descrição Abaixo do vídeo Então Não perca aí Gostou, se interessou Vai lá, fala que viu no canal do YouTube Minis.ca Pergunta o preço Vê se dá um desconto E... Adquira esta bela miniatura Tem das cores prata Preta E esta aqui que eu trouxe este exemplar vermelho Bora lá Ver os detalhes desta bela miniatura com vocês Olha só que miniatura chique rapaziada O que será isso aqui? Deve ser a luz de ré? Deve ser a luz de ré, né? Bem diferente É europeu, né? Esse carro nunca veio para o Brasil Ele abre as duas portas e o capô, tá? O mala, ele não abre Simbolão da Ford, ó Bem feito Com miniatura pesada, tá galera? Muito bem feita Olha só Que bacana A frente dela Pode ver que é bem diferente, né? É bem estilo europeu mesmo Pós-faroz de milha, que show Carrinho bacana, hein? Ó Motorzão, galera Top, hein? Olha isso Top, hein? Olha isso Muito bonito, hein? Será que faria sucesso de carro no Brasil? Eu acho que não, né galera Infelizmente eu acho que não Se fosse vender, ia vender pouco Esse é legal Quem adquirisse É ficar exclusivo Com um carro desse, né? Setinha alaranjada Ó, de época É legal Legal isso daqui, né? Olha essa porta, galera Olha isso Muito bem feita, né? Ó o break light Onde fica Que legal Tudo vermelho Lanterna Olha só Olha só Por dentro Que show Ó Painelzinho Que legal Olha Olha o câmbio Nossa, muito bem feita, né? Da escala 1x24 É a porta aberta Olha só Olha só O que legal Rapaziada Bem feita, hein? Olha só Olha aí Olha lá O painelzinho Que legal A gente Está descolando ali A gente precisa dar uma grubadinha O que é aqui? é muito bacana né pessoal pois eu colo quer dizer eu coloco né tô com a pinça aqui peraí deixa eu pegar aqui, enquanto eles se admirem aí galera, deixa eu colocar isso aqui, tá saindo, segura o dano aqui no painel olha lá, perfect, ó, agora sim, bonitona rapaziada, show a parte de baixo, ela não tirou o zoom, achei que tinha tirado bem feitinha né, olha, ela é da Wyllings, Wyllings olha lá, baseado no modelo 2003 Ford, escala 1x24 muito bonita né, repetidor de seta aqui ó, na lateral, nas rodas, bem bacana, é de borracha tá galera olha, infelizmente ela não esterça, mas é muito bem feitinha, gostei uma bela miniatura aí para estar adquirindo para sua coleção é isso aí meus queridos, ficam com Deus e até o próximo vídeo, tchau tchau Fuuu Fuuu